Ora, ora, se não é milagres que acontecem, e aí, Nicolas, tudo bem? Ahn, cadê você, João? João. Oi, amiguinho dinossauro! Mudou quase nada. Ah, é, tô parecendo sua irmã. Que isso, cara? Tudo bem, Nicolas? Tranquilo, e você como vai, meu querido? E agora, você gostou? Ahn, agora? Ficou da hora, eu quero um desse também. Ó, e esse aqui, o que você acha? Uh, esse daí é o mais brabo. Qual mundo você pega esse? Esse daqui, vixe, eu acho que é o 37. Mas eu te falava, sabia que o mais da hora que eu gosto de usar esse aqui, ó? Qual? E qual é esse? É de Yu-Gi-Oh. Não. E esse aqui, ó, esse aqui combina comigo, ó. Uou! Tem muita coisa que eu não peguei. Tem, tem, tem. Ó, tem esse aqui também, que é uma pranchinha de surf, mas eu ainda prefiro a minha carta. A cartinha... Essa daí é mais da hora? É que a cartinha, tipo assim, é mais, tipo assim, não é tão grande, entendeu? Daí eu gosto de usar ela. Bom, mas a gente não tá aqui pra falar das minhas montarias. Nicolas está jogando Anime Fighters agora. E eu, como um bom amigo, vim aqui poder te ajudar, Nicolas. Ah, mas como? Me ajudar como? Se você não consegue nem deixar eu derrotar? É, então, é que é a minha Game Pass aí, que eu derrotando só a segunda. Ah, sim. Faz sentido. Bom, mas olha só, tipo, tem algumas coisas que eu posso fazer, obviamente, pra eu poder te ajudar, né? Mas pra gente fazer essas coisas, primeiramente, o objetivo ser o principal... Eu já tava conversando com o Nicolas, né? Mas agora eu vou fazer as perguntas rápidas e diretas e você responda, tá? Seu objetivo agora, você nem tá girando personagem, né? Tipo, você quer ir pro último mundo. Isso. Meu foco é chegar no último mundo o mais rápido possível. E esse aqui é o mundo atual que você tá? Yes. O próximo falta muito pra mim. E o que você tá fazendo pra chegar mais rápido no outro mundo? Aham, aí, Joãozinho, vem cá que eu ensinei esse segredo. Você gira um aqui, ó. Girou. Aí você trans... Calma, aí você teletransporte pra o tempo de câmera. Tempo da câmera, no caso. Aí você vem aqui, ó. Cadê você, meu querido? Pera, você tá... Ah, tá. Você teletransporta pro tempo aqui. Isso. Pega o seu personagem do level mais fraquinho de todos. Nossa, as incubadoras vieram pra cá. Isso aqui é novo. Aí, não. Nenhuma dessas. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Vem cá. Nenhuma dessas aí. Pega o seu personagem mais fraco e coloque nessa aqui, ó. Não. Essa daqui. Tem que ser essa. Não, é que eu tô... Essa é a última. É que eu tô upando as minhas incubadoras. Ah, tá. Ih, tem como upar? Cara, se tiver... Nossa, então eu vou ficar muito rico. Calma aí. Não. Você descobriu só agora? Nossa. João, você não tá entendendo o quão rico eu vou ficar, cara. Calma aí, deixa eu fazer um negócio. Deixa eu fazer um teste. Ah. Ah, mas é muito dinheiro. Não tem ou não tudo isso. É. Qual level que tá seu incubador aí? A minha eu acho que tá no level 1. Ela tá level 1. É... 160. A minha tá 226. É. Aí pega o seu personagem mais fraco e coloca aí dentro. Só deixa dois... Dê segundinho. É que tipo assim, né? O Anime Fighters atualizou. E eu não sabia que ele tinha atualizado nessa atualização aqui de agora. E o que que acontece? Eu já voltei rapidinho. Pode ficar aí. É... Eu basicamente, deixa eu só liberar aqui pra ver o último mundo. Mas até o atual momento, eu tinha o último divino que existia. Mas agora, pelo que eu tô vendo, existe um outro divino. Então eu não tenho o divino mais forte do jogo. Mas até antes do jogo atualizar, eu tinha literalmente o divino mais forte do jogo. Porque, né? O pai é assim, o pai é muito sortudo. É o único divino que eu consegui pegar. E assim, cadê você? Ó, tá vendo aqui esse que tá escrito Judano? Judano? Aqui, ó, nos meus personagens. Ou você desativou os meus personagens? Não, eu consigo ver. Só não tem nome escrito. Ah, é esse que tá com as bolinhas amarelas ali, ó. Ah, sei. Esse daqui. É. Ele é o, tipo assim, era o mítico mais forte. Hoje em dia, já tô vendo que foi de arrasta pra cima. E agora, com certeza, eu vou ter que farmar mais ainda. Porque eu tenho mais coisas pra poder fazer. Mas, atualmente, tipo, esse meu time tá muito forte. Eu tenho bastante grana. Tipo, eu tô forte. Eu tô forte, eu só não tô o mais forte. Então, o que eu posso fazer pra te ajudar é o seguinte. Existem algumas táticas que, inclusive, você já sabe até uma delas. Que é aquele sistema de vender as coisas. Mas, pra você conseguir vender as coisas, você precisa farmar. Então, qual que vai ser meu objetivo agora? Eu vou te ajudar a farmar. Então, ó, faz o seguinte. Vem pra hub de desafios. Coloca seu melhor time aí que você tem. Não sei se é esse aí. É esse agora. Eu vendi tudo. Ó, vem cá. Corre aqui, corre aqui. Entra nessa sala aqui, ó. Acabou de... Você poderia usar montaria, né? Eu tô usando. Tá usando? É, é o skate. Ah, é que... É que olha a velocidade que eu ando. Ah, precisava humilhar? Precisava, não tem necessidade. Ó, essa daqui é a raid mais fácil. Você não vai se preocupar em ficar derrotando personagens. O que você vai se preocupar é em derrotar a baú. O resto você deixa comigo, entendeu? Cadê a baú? Ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos desses... Eu não sei se... Eu não lembro qual que é o nome desse item, mas quantos desse... Ah, lembrei. Desse Time Trial Shard você tem. Calma aí. Time, 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 time. Vem. Como é que eu tô? Time. É, Time Trial Shard. Nos itens ali, ó. Eu não tenho esse item, não. Você ainda não pegou nenhum? Time... Não tem nada de Time aqui. Como não? Eu tenho a espada, que é o de dano. Eu tenho o de money. Eu tenho o de XP. Eu tenho o super loot. Eu tenho o look boost normal. Você não tem nenhum Time Trial Shard? Não. Aí, defense, passive, raid, basic fruit, legendary fruit. Eu já vou ter que desativar aqui a minha game patch, porque senão eles vão ficar atacando, tipo, os personagens sozinhos. E daí, quando tiver baú, eu vou acabar, tipo, macetando baú sem querer, entendeu? Então, acho que é melhor eu fazer isso aqui por enquanto, né? Tenta clicar aí nos personagens. Pega um personagenzinho. Sempre clica no do meio, enquanto não tem... Ó, clica no baú ali, ó. Fica no baú. Nossa, mas o baú demora muito. Não, mas pode ficar aí. Pode ficar aí. O importante é você... Tipo assim, você não precisa derrotar ele. Você vai ganhar uma coisinha batendo nele. Mas bate aí o máximo que dá, que já eu volto. Fica aí. Ah, dá pra ficar aqui? Ah, dá. O baú, ele não é necessário você derrotar pra poder passar, entendeu? Uhum. Ó, eu terminei de derrotar tudo aqui, ó. Deixa eu ver. Abriu a porta. Eu vou quebrar o baú aí pra você, ó. Ganhou alguma coisinha, não ganhou? Ganhei. Ganhei algum... Acho que fragmento, sei lá. Então, esse azul que é o Time Trial Shard da manhã. Aí, ó. Agora eu tenho. Tenho 13. É, o certo... É a primeira vez que eu faço isso. Ah, é que o certo, pra eu poder te ajudar, tipo, te deixar mais forte, seria se eu conseguisse mil. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar essa Time Trial inteira com você. Eu vou fazer mais algumas coisas. Eu vou tentar, pelo menos, fazer com que você evolua alguns mundos hoje. Não sei quantos, mas eu vou tentar. E pronto, ó, Nicolas. Finalizado. Vem pra cá, vem pra cá. Vou... Ah, demorou um tempo, né? Mas eu finalmente consegui. Vou finalizar aqui. Acabou, tá? Esse daqui foi a última. Não vai ter mais. Aí, fechar a porta, ele vai encerrar. Ó. Se quiser pegar ali, já vazar já pelo portal, ó. Deixa eu ver quanto você farmou. Tô caindo. É, porque se você não vaza, dá isso, ó. Ele ganhou 290 e... 290 e... Nossa, só 92. Meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Fazer o quê, né? Agora, deixa eu dar uma olhada. A... A... A torre, ela falta 19 minutos. Então, deixa eu já fazer o seguinte. Deixa eu liberar aqui já pra ele uma masmorra, né? Porque eu sou um... Eu sou uma ótima pessoa. Vou... Vou colocar... Sei lá, isso daqui. Vou... Pera, tem alguma coisa pra mudar, cara? Não, acho que eu vou... Sei lá, vou colocar isso daqui, grande e... Público. Vambora. Chega aí, Nicolel. Calma, meu querido. Esse daqui você vai farmar. Ó, o negócio é o seguinte. É... Você tem que vir aqui, ó. Você tem que vir aqui. Você ativa a sala, ó. E aí vai começar a aparecer uns meliantes. E aí o que acontece? A gente derrota esses meliantes. E tem chance da gente encontrar umas salas que tem... É... Baú. Tipo, vários baús. Então o negócio é a gente fazer isso, entendeu? Sai... Nossa, tem um mapa. É. Sai aí derrotando aí. Que esse daqui é o melhor que você vai ter, tipo, pra poder... Farmar e tal. Depois da gente fazendo isso daqui, depois eu quero te levar pra poder fazer o... Uma torre. Porque daí com a torre, eu acho que você consegue pegar, tipo, alguns shiny bush. Algumas coisas assim. Eu não lembro aqui, se na masmorra, o que que tu consegue exatamente, tá? Então por isso que eu falei, eu vou levar o Nicolas. Que daí depois eu vejo exatamente o que que a gente consegue. Então... Vamos finalizar aqui a masmorra e ver o que que tu vai conseguir de bom. Vai, você consegue. Ó, agora chega lá na porta amarela e abre ela. Vai lá. Eu sou forte. Aí, ó. Aí agora tem baú, ó. Só você fazer... É, essa daqui veio meio cocô, né? Só veio um baú. Relaxa, João. Pera aí um tempinho que eu derroto. Nossa, um X de dano. Deixa eu te ajudar aí, vai. Deixa eu só... Ah, cara. Aí... É, eu achei que aqui ia ganhar mais coisa, mas tu não ganhou muita coisa não. O que foi? Eu só ganhei uma coisa, pra ser bem sincero. É, eu vou ter que deixar você dar mais dano aqui. Enfim, vamos fazer isso aqui, porque pelo menos a gente vai fazendo alguma coisa, enquanto a Infinity Tower não vem. Olha, a masmorra não foi tão boa, mas eu fiz isso mais pra poder estar te ajudando. Agora, Nicolas, entra no Infinity Tower, que... Eu te falo a real. Sabia que essa é a primeira vez que eu entro aqui? Ah, isso é o que ele ia fazer comigo, Joãozinho. Não consigo usar montaria. Por que que não pode usar montaria? O negócio é mais ou menos assim, é infinito. A gente vai, tipo, derrotando. Eita, poxa. Aí, eu faço como aqui? É, vem pra cá, ó. Oxi. Como é que sobe? Oxi. Olha aqui. Eu não sei, eu nunca... Eu nunca vim aqui, eu não sei. Será que é porque, tipo, ainda não começou, não deu tempo? Será que tem que derrotar alguma coisa aqui embaixo? Não. Pra descer não tem como. Ué, o tempo lá em cima tá zero, João. Aí, ó, começou, começou. Calma que eu tô aqui embaixo. Pra que ansiedade? Vambora, ó. Aqui o negócio é o seguinte, Nicolas, tem que ser rápido. Calma aí, deixa eu clicar em algum, cara. Ó, não, é que conforme eu vou derrotando, vai aumentando ali o rolê, entendeu? Aham. Eu acho que é assim, né? Daí eu já vou subindo. Cara, mesmo que eu vá subindo, ó, essa velocidade passa da minha, cara. Pare, pare. Tá, eu... Pera, eu, se eu não me engano, isso daqui funciona mais ou menos igual o sistema de masmorra. Tipo, quando... De masmorra, não. De... De... Ah, esqueci o nome do negócio. É de trial. Conforme, tipo assim, a gente passa, acho que cinco coisas, aumenta um pouquinho do tempo. Ou eu só tenho literalmente... É... Ah, não. Ó, toda vez que eu derroto, eu ganho um pouquinho de tempo. Então, assim, não sei quanto tempo vai dar pra ficar fazendo isso aqui. Só sei que, né? Eu consigo enfrentar um desses? Ou é coisa da minha cabeça? Tenta aí. Nossa, eu derroto. Ah, então, derrota aí, ué. Ah, rapaz, é muito forte. Uma velocidade também. Olha, agora, pra ser bem honesto, se você tivesse, tipo, aquele negócio de drop, um código... Um... Uma poção de drop, seria bom você usar. Drop? É, é uma... É XP, e aí? Como é o símbolo? Ah, vixi, agora você me pegou, porque eu não sou bom com essas coisas, não. Um fragmento, Divine Fruit, Secret Fruit, Defesa, Dano, Boost, XP, Luc, não tem. Ah, então deixa aí, vambora. Ah, ah, tô forte, João, ó. Relaxa, que faz era sozinho. Ó, eu já ganhei uma pedra já aqui. Eu não ganhei nada. Só dinheiro. Uma hora você vai ganhar. Vamos terminar isso aqui, ver se pelo menos vai ter valido a pena pra tu. Ah, achei o que que é. É um saquinho. É um saquinho dourado. Inclusive, eu vou até ativar o meu aqui. Não tenho. Aí, tem muito item nesse jogo. Relaxa, vai ser a libero próximo. Cara, até quando? Até que coisa que a gente consegue... Não sei. Eu acho que conforme mais baixos andares são, tipo, menos item a gente consegue. Ó, eu acho que é aqui que vale a pena, rapaziada. Aparece pro Nicolas ali, ó, ou pra mim, um pisozinho que só tem baú. Tipo, eu nunca tinha vindo aqui na Infinity Tower e eu também nunca tinha pesquisado sobre. Então, acho que é isso que vale a pena. Você tá ganhando o que quando você quebra esses baú aí? É alguma coisa muito simples. Eu tô ganhando passiva de token. Eu também ganhei alguns red fragmentos e... Não, ganhei vários. Você não ganhou nenhum shiny bush ainda, né? Shiny... não. É aquela poçãozinha lá, né? É, é, é. O objetivo... Eu não, eu não. O objetivo seria você ganhar isso daí. Bom, se você não tá ganhando, mas pelo menos alguma coisa é bom que você esteja ganhando. Eu vou continuar aqui e ver até onde a gente aguenta, não sei se tem um limite. É... Tipo, o negócio aqui eu nem tô conseguindo ver a vida dos inimigos. Ah, acabei de ver, ele tá com um trilhão ainda. Então, ainda tá de boa. Vamos ver até onde a gente aguenta. Olha, eu não entendi se tem um tempo, se tem alguma coisa, mas ela acabou, Nicolas. E ficamos pra... e eu não consegui. O quê? O shiny potion. Olha, tem um cofre. Mas você não... não, mas esse cofre aqui já tá... Ah, não dá. Você não... você não conseguiu nada? Ó, eu consegui um hackly and token. Eu consegui... uma passive token. Aí eu consegui um monte de fragmento. Vermelho, amarelo, azul, verde... É... só isso. É, mas e de mono aí pra desbloquear o mundo? Conseguiu algum mundo? Ah, aí eu acho que consigo liberar três. É, porque, tipo assim, se você... Pera aí, você tá no 29, né? Isso. Vem cá. Vem a meio. É que se você tivesse, por exemplo, tivesse como trocar, eu te dava aqui o negócio e te ajudava, entendeu? Vai, pode ir e desbloquear. Ah. Foi um mundo. Bora contando, bora contando. Um... Ih, não dá nem pra liberar esse. Aí é F. Fica boa graça. Você não tem... Você não tem nenhuma poção, tipo, de sorte, de nada? De dinheiro? Eu tenho. Eu tenho de dinheiro, eu tenho de dano e de XP. E quanto de mono aí você tem agora? 2, 4, 3, E. 2, 4, 3, E. Ó, faz o seguinte, ativa... Ó, coloca pra vender todos os personagens em seu automático. Sim. Coloca pra vender todos. Tá. Tá todos. Aí agora vem aqui... Ah, é que tu não tem R-Max, né? O que é esse R-Max? É, aí complica. Você ativou o negócio de money, né? Não, ainda não. Ah, ainda bem. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver que mundo que é o negócio de R-Max. O que é R-Max, cara? Ah, um dia você saberá. Ué, mas você falou que ia voltar agora, então eu vou saber agora, não? É que eu acho que você não consegue ir pra lá. É só no mundo 36. É, então você vai ter que esperar um bocado. É que, tipo assim, o R-Max, ele é um negócio que faz com que você, tipo assim, você consiga... É, conseguir mais giros e girar um monte de uma vez só, entendeu? Ah... Mas eu já aumentei. Eu acho que eu tava com 4, agora eu tô com 6. Não, é... É, na verdade você consegue vir aqui, ó. Vai no mundo 28. 28. É. Tô aqui. Vem aqui, ó. Aí, ó. Deixa eu liberar aqui pra você, ó. Aí, entra aí. Como que vai entrar? É só entrar, pô. Sai. Ah, agora... Ah, tá. Tá pedindo pra eu criar. Entrei. E aí? Aí, agora é só começar e você ficar derrotando os bichos. Só isso? É. Deixa eu ver melhor. Aí você vai conseguir um R-Max. Nossa, mas aí o time... Bom, vamos ver se você consegue derrotar alguma coisa. Que isso, hein? Ó, não é que o menino tá forte ali, ó, derrotando todo mundo? É, claro. Você acha que eu sou pouca coisa? Só me responde uma coisa. Diga duas. Quantos de estrela você tem ali do lado? Ah... 10 trilhões. É, vai girando aí, vai derrotando o máximo que tu consegue. Eu vou ficar aqui por precaução, caso tenha alguém chegando perto e seja muito forte. Vou te ajudar aí, você farma e daí a gente vai fazer um negocinho. Tá bom, Nicolas. Agora que você farmou, você faz o seguinte. Ativa aquela sua poção de money. Tá, calma aí. O EA Boost, né? É, EA Boost, aham. Eu ativo o XP Boost também ou não precisa? Não, 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 não precisa, não precisa. Tá, ativei. E agora? Agora você coloca todos os seus personagens pra vender, chega aqui e aperta R. Venda automática, calma aí. Coloca tudo, shine, tudo, 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 tudo. Coloquei tudo, até o secreto. Aí coloca, chega aqui e aperta R. Você vai ver teu money subindo. Abri. Tô abrindo. E aí? Uh, só veio o épico! Ah, mas eu não consigo ficar, né? É, não. Eu tenho que esperar 10 segundos pra gerar dinheiro. Mas quanto de money você conseguiu? Acho que eu consegui 20, é. Isso aí pra você é bastante, né? Quanto que é pra você ir pro próximo? É, calma aí. Deixa eu ver aqui. Vender. João, eu tô ficando negativo, João. Eu tô perdendo. Com R? Aham. Ih, então você não tá com sorte não, mano. Sorte suficiente, porque aí o seu giro aqui eu só ganho dinheiro. Eu tô perdendo. Eu tava com C, eu tô com 87 agora. Vou girar de novo, ó. Ah, não consigo mais girar. É porque você não tem dinheiro suficiente. Ué, era pra você tá ganhando dinheiro. Você me deixou pobre, João! Não, não deixei você pobre, não. Era pra você ganhar dinheiro. É que eu acho que talvez seja realmente porque você não tá com a poção de shine, mano. Deve ser. Vou girar normal agora. Será que o normal eu ganho alguma coisa? Não, sai perdendo também. Que pobreza, cara. Eu acho que talvez seja porque eu tenho um monte de Game Pass, eu tenho as paradas. Então isso talvez acaba me ajudando. Bom, tentei te ajudar da melhor maneira possível, né? Agora, se você quiser mais minha ajuda, né? Tipo, se você quiser que eu realmente te ajude, o que você vai ter que fazer é basicamente, mano, pegar os mil shards lá do trial, tá ligado? Hum, tá, mas vai demorar. É, ou você vai tentando passar tudo normal aí e fazendo suas coisas aí. E a opção, o que tinha pra eu poder te ajudar, eu te ajudei.